As luzes, a festa, a família contente, chegou o Natal, Zemi, chegou o Natal da gente. As melhores ofertas com o melhor prazo. Damião Figueira Lima foi vítima hoje de um furto, a sua moto foi furtada hoje no centro da cidade, não é Damião? Exatamente. E você tinha entrado pra trabalhar, quando você voltou na hora do almoço, não tinha mais encontrado a moto? Não, não, eu tinha carregado a moto já. Aí você veio aqui na delegacia, onde estamos falando, nesse exato momento aqui, você veio pra cá fazer os boletins de ocorrência? Exatamente. Aí o que aconteceu nesse período, Damião? Eu vim dar ajuda a um rapaz da viatura e os caras passaram na moto aqui, eu só apontei os caras... Eles passaram aqui na frente da delegacia? Aí começou uma perseguição? Exatamente. E essa perseguição, eles conseguiram, o Ronald do Quarteirão, recuperar a moto? Recuperaram aonde essa sua moto? Na Vila Centenário. Na Vila Centenário. E qual é a sua moto, Damião? Essa preta. Foi essa preta aqui que foi furtada? Essa Titã aqui, de placa NRA 2442? Exatamente. E presente de final de ano, né rapaz? Natal e de final de ano, né? Meu aniversário amanhã. Pelo menos seu aniversário é amanhã. É. E agradecer ao pessoal do Ronald do Quarteirão, né? É, graças a Deus. Muito bem. Obrigado, Damião. Está aí então ele explicando como é que foi furtada essa sua moto, uma Honda Preta Titã, que foi recuperada pela equipe do Ronald do Quarteirão aqui de Iguatú. Imagens de Alex Santana para o site iguatu.net, onde você tem mais informação para formar a sua opinião. É, graças a Deus.